E acontece neste momento a convenção do PL, que oficializa a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. O encontro é no ginásio do Maracanãzinho. Quem acompanha o evento e traz as informações ao vivo é o Pedro Durá. Pedro, bom dia pra você. Presidente, já foi oficializado como candidato à reeleição? Ainda não, Daniel. Acabou de começar a convenção. Bom dia pra você, pra Nicole, pra quem acompanha a CNN neste domingo. A gente saiu um pouquinho do Maracanãzinho, estamos aqui na frente da área de credenciamento de imprensa, onde tem o Raio X, que entram os jornalistas, justamente pra poder contar o que está acontecendo do lado de dentro do Maracanãzinho. O presidente Jair Bolsonaro chegou agora há pouco, ele está acompanhado de uma série de autoridades, deputados, senadores, candidatos a governos e a cargos importantes de vários lugares do país pelo Partido Liberal, que é o partido dele que realiza a convenção nesse momento, e me chamou a atenção a presença de vários ex-ministros que vieram acompanhar o ex-presidente aqui. Quem foi muito ovacionado foi Daniel Silveira, ele que enfrentou todo aquele embrólio na Câmara dos Deputados, ganhou bastante destaque aqui nesse evento, foi aplaudido pelos presentes. Além dele, outras figuras da política brasileira também vieram, como os senadores Marcos Rogério, Jorginho Melo, Romário, Fernando Collor de Melo. O dirigente do PL, ex-deputado Valdemar da Costa Neto, também marcou presença aqui, está aqui no evento. Cláudio Castro, que é candidato do PL ao governo do Rio de Janeiro, candidato à reeleição, está aqui, junto com alguns apoiadores dele. E o candidato do presidente Jair Bolsonaro para São Paulo, o ex-ministro Tarcísio Freitas, também veio participar desse evento aqui. Eles anunciaram vários desses candidatos, num evento que está sendo tratado como o grande lançamento da candidatura, não só do presidente Jair Bolsonaro, mas o primeiro momento oficial dele, com esses candidatos a vários cargos em vários lugares do país. Esse momento foi preparado uma série de jingles e de homenagens ao presidente Jair Bolsonaro, já exibiram um vídeo com imagens de motocicletas, e ele está sendo apresentado como capitão do povo, capitão que vai nascer de novo. Essa foi a toada adotada para esse início da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que deve ter, além do nome dele, oficializado também hoje o nome do general Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, como sendo o candidato a vice na chapa dele. O general Hamilton Mourão, que também é agora o vice-presidente de Jair Bolsonaro, também está acompanhando o presidente nesse momento aqui no Rio de Janeiro. O presidente que saiu do hotel dele, que fica na região da Lagoa, o clube naval ali da Lagoa, cerca de meia hora atrás, veio aqui para o evento, já subiu lá no palco, já cantaram o hino nacional, já tocaram o hino nacional, e agora estão anunciando cada um desses candidatos, que vão falar, vão conversar com o público, e vão ter, obviamente, aí a confirmação dos nomes deles aqui, não só o presidente da República, mas também aos candidatos locais. O governador Cláudio Castro já teve a convenção do PL dele realizada nessa semana aqui do Rio de Janeiro, já foi oficializado como candidato à reeleição, e agora, claro, começam todas as articulações para conseguir trazer para perto de si os partidos aliados, que vão correr não só com o presidente Jair Bolsonaro, mas com todos esses outros candidatos e cabos eleitorais deles pelo Brasil. Eles têm feito bastante imagem, viu, Daniel e Nicole? Alguns desses candidatos trouxeram assessores com câmeras mais profissionais e tudo mais, porque esse momento é o momento da foto deles com o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, então, no centro do palco tem uma TV, uma tela bem grande de LED, e tem uma área em que os candidatos podem ir até a frente e ficar ali no meio do público. Até agora há pouco a gente via bastante gente entrando lá fora, do lado de fora do Maracanazinho, ainda tem algumas pessoas entrando, o espaço lá já vai ficando bastante tomado por esses apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, não deve lotar o Maracanazinho, mas há um volume bem grande de gente, havia uma expectativa de que esse evento pudesse ser esvaziado com o movimento que foi feito por opositores, como isso nas redes sociais, de pessoas que chegaram a se inscrever para ter um ingresso, para participar da convenção do PL, mas não tinham a intenção de vir, fizeram isso só para que tivesse, de fato, um overbooking nas inscrições, e aí as pessoas que tentassem se inscrever, que são aliados do presidente Jair Bolsonaro, ou militantes, acabassem sendo barrados. Pois bem, eles cancelaram esses ingressos, essa reserva de ingressos, e abriram os portões para que as pessoas pudessem entrar livremente. Essa decisão foi tomada nos últimos dias, justamente depois de 40 mil ingressos terem sido anulados, cancelados, justamente por conta desse risco de fraude. Então, o presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, está ali do lado de apoiadores numerosos dele, e não só, claro, os militantes, os apoiadores aqui do Rio de Janeiro, veio muita gente, a gente viu, da Baixada Fluminense, algumas cidades aqui da região metropolitana, Niterói, mas também os candidatos de vários outros estados, que agora, junto com o presidente Jair Bolsonaro, fazem aí os seus discursos, os seus pedidos de voto. Então, Marcos Pontes, que foi ministro, Tereza Cristina, que foi ministro, Tarcísio Freitas, que foi ministro, Onyx Lorenzoni também. Vieram vários, Eduardo Pazuello, que participa geralmente dos eventos dele aqui no Rio de Janeiro, também foi ministro da Saúde. João Roma, que também é candidato, também foi ministro de Bolsonaro. Além dos deputados, Hélio Negão, Bia Kicis, Carla Zambelli, esses todos que são ali da tropa mais próxima do presidente Jair Bolsonaro, que fizeram presença na convenção do PL. E chamou atenção os senadores, os senadores que fizeram frente à oposição na CPI da Covid-19, como é o caso de Jorginho Melo e Marcos Rogério, que também vieram prestar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que não são daqui do Rio de Janeiro, mas acabaram aproveitando esse momento para ficar próximo do presidente e também marcar o lançamento de suas candidaturas. Eles também continuam disputando as eleições. Então, o que a gente vê é um número bem grande de apoiadores aqui e de pessoas que são próximas do presidente Jair Bolsonaro, que vieram para comparecer na convenção do Partido Liberal e que vão acompanhar daqui a pouquinho, portanto, a oficialização da candidatura do presidente à reeleição. Daniel Nicole.